É isso aí pessoal, serralheria sem resenha, com mais uma obra concluída. Temos aqui um todo, todo para a garagem. Esse todo está cobrindo uma vaga de uma garagem. Foi feito em policarbonato, tubo galvanizado. Ficou bem bacana esse todo. Aqui nós usamos o policarbonato transparente. O cliente preferiu para poder manter a claridade do ambiente. Ficou bem bacana. É isso daí, mais uma obra concluída então da serralheria sem resenha. Fazendo a diferença no mercado. Ficou bem bacana.